É até um pique que poderia vir na mão da Malvinas, então além de ser um pique muito bom, né, que tem dano em área, tem essa mobilidade, também tira aí uma opção do time adversário e lá pular é aquele negócio, né, fica no modo valente, vai pra cima, tanca bastante, né, tem ali o seu roubo de vida, tem o roubo de vida, então realmente é um herói que faz ali a XP muito bem, consegue rotacionar e também faz uma front line aí pro time, então realmente é uma ótima opção. E agora voltamos do outro lado do jeitinho que a Malvinas queria, o Luizinho, durante, né, toda a MPL até agora, ele ficou torcendo, a galera do chat ficou, deixa a Fanny passar, teve um comentário da semana passada, hashtag não bane Fanny, e tá aí, Fanny não tá banida, tá liberada, foi locada ali já com sucesso, o Luizinho que traz essa performance de gostar bastante de assassino, ele é bem Fanny, vamos ver se ele vai conseguir encaixar essa Fanny aí, junto com esse Fred, que mais uma vez, né, vamos comentar aqui, é um herói que faz front, tanca bastante, ele recebe seu dano, transforma em HP, e aí ele vai só farmando, crescendo, e tem quase a mesma ideia do lá, porque ele consegue, né, fazer aquela front line, tem um certo dano físico também, então realmente é uma ótima opção, e agora vamos de volta por parte da equipe da DMX, que traz esse cufa aqui na mão do Nyx, é muito bem utilizado. E Melissa, tirada, é isso, tira a Melissa dessa história também, ela que tá bastante forte, fazendo muita presença, eu não achei que ela fosse aparecer tanto quanto ela tá aparecendo. Ela é um atirador, uma atiradora bem completa, né, porque ela tem escudo, ela consegue se mover ali, né, tentando sair, ela não fica tão apta assim, a ter um suporte, né, uma rotação sempre ali do lado dela, então realmente ela consegue se virar sozinha, e ela escala de um jeito legal, no late game ela fica insuportável, então realmente ela é uma ótima opção a trazer sim pro jogo, por isso já vimos que a DMX não quer essa Melissa, já bane, e acompanhando ela vem essa Kadita aí, que não passará também. Kadita, coitadinha, ela também não tá passando ali, tá com certa dificuldade pra ela acabar aparecendo, mas temos a escolha de Akai, isso é legal, temos a Akai também, banimento agora, escolha não, banimento de Akai, banimento também agora de Martes. É, Martes e Akai, aí vemos que a equipe da Malvinas vem focando, né, em cima de opções que poderiam ser alocadas por parte da equipe da DMX pra vir na selva, e agora vamos ver o fechamento, né, da equipe da DMX, Brody aparecendo, ele que tem o seu range muito alto, dá bastante dano, o início de game dele é muito favorável, vai acompanhar com certeza aí também esse lapo-lapo, então realmente é bastante dano ali do outro lado pra quebrar e penetrar aí, quanto o Freddy, e também esse caixa, só que ele vai ter que tomar cuidado, tem que se mover também, pra não cair ali nas garras da Fanny. Meio complicado, a Fannyzinha que vai sambar nesse mapa, como se no verso amanhã ela vai rodar aquilo tudo, querendo realmente comprar. A gente espera isso, né, pelo menos? Não, no mínimo, no mínimo. Quero ver uma Fanny aí de muitas cordas. A galera esperando essa Fanny aparecer, finalmente tá aparecendo, vamos ver se ela vai fazer essa presença toda durante a partida. Mas agora nós teremos as próximas duas escolhas da Malvinas, depois a última escolha da Dream Max, duas equipes que estão precisando vencer aqui. Uau, peraí! Meu amigo, eu gostei do outro lado aqui, claro que eu vi, na hora que eu vi eu até me encolhi aqui, porque eu tô vendo um Neita na minha tela, e é isso mesmo, porque não sabe se eu sou mãe Neita, tá gente? Dá licença, eu fiquei muito empolgada. Alguém ficou feliz. E é isso, temos um Neita e temos também uma Kelly, então temos dois atiradores, essa Fanny vai... Eu tô meio confusa, eu confesso que eu tô meio confusa aqui, tá? Eu acredito que esse Neita veio na rota do meio, como mago, né, ali, né? Vai ser, tá meio diferente aí. Não, tá bem diferente a composição, eu gosto disso, eu gosto de coisas diferentes. Novidades. De novidades, e geralmente, né, se tá botando pra jogo é porque testou, e a Malvinas precisa de ponto. Eu gostei muito de ver o Neita aparecendo, ele realmente ganha bastante velocidade de movimento, com o buff dele, ele tem um início legal. Não esperava ele na rota do meio, agora, se der certo, amanhã a Diana tá na rota do meio com o Neita, velho, só isso. Mas, enfim, eu gosto dessa composição, acho que ficou bem em papel, tem que tomar cuidado, porque do outro lado também tem esse recorde que é o assassino, que vai focar nessas adequações que são bastante frágeis. Enfim, duas composições montadas, fica aí pra galera do chat mandar a sua torcida. É gol, Malvinas, ou é gol, DMX? Já pode mandar aí no chat, porque o jogo acaba de começar, vem com a gente pra terra do amanhecer. A arena na tela, já tão ali, já buscando o seu farm, Luizinho de Boaça no cantinho dele, pegando aquele roxo sensacional. É os buffs iniciais, você que tá ligado na transmissão, Malvinas Gaming contra Dreamax. Sejam todos muito mais que bem-vindos a Mobile Legends Bang Bang. É isso aí, agora, né, aquela rotação básica, já vemos ali, né, o Gui já rotacionando junto com o Starossa, e é o que eu falei, é ele mesmo, o Neita na rota do meio, o Gui já vem trazendo, e Nick botou a cara na moitinha, o Starossa já tava ali, já dá aquele controle, tomou um pouquinho de dano, mas não cufra, consegue posicionar na tranquilidade, e com isso já vai saindo de mansinho, mas tem que ficar de olho, o Starossa tá muito avançado. Iniciado, já tá na metade da vida, agora pra ser eliminado, consegue sair dali, o tiro da sua pele faz enquanto isso, o Raikyu vai tentando sair, consegue, sobrevive. Mas é uma Fanny, é uma Fanny, muito dano, o Luizinho consegue eliminar, é o que cai. É do jeito que a galera queria, é uma Fanny nos primeiros minutos de jogo, já pegando o kill. Ele que foi pra cima e não desgrudou de forma alguma ali do Raikyu, é posiciona muito fácil, é uma Fanny, é uma assassina. E aqui a ideia é tirar o Raikyu do jogo, porque se ele crescer, ai, 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 aí, duvido, duvido, porque são aves frágeis. Então realmente a ideia é tentar tirar esse assassino de Siena, e agora já temos aí um time da Malvinas começando um jogo bem a favor, né, nesses primeiros minutos pra eles. O Raikyu já tá por ali, pegando visão, a ideia também é de tirar esse Farima aí da equipe adversária. E agora vamos acompanhando, por enquanto tá tranquilo, o Tartaruga já vai surgindo agora. O Kufra tá lá no meio de boassa, o time vai fazendo um reposicionamento, porque agora a gente vai ter aquela Tartaruga sensacional. Lá em cima, os primeiros hit já começam a ter um pouco mais de impacto. A Malvinas que começou a iniciar essa partida na primeira eliminação na mão de uma Fanny, você nunca quer isso. O responsável do Raikyu vai acabar começando com a eliminação, o Vitor sobrevive debaixo da torre, mas não sobrevive, porque é um Brody, my friend. E tá ali agora a Tartaruga vai ser eliminada pelo time da Malvinas, eles vão conseguir trazer bastante dano, e a Malvinas vai de boassa pegando a primeira Tartaruga. O dano inicial do Brody é gigantesco, o Neutro consegue um posicionamento muito bom. Essa chegada do Raikyu pra focar o ADK, que no caso foi o Vitor, foi sensacional, enquanto lá em cima a equipe da Malvinas já ia garantindo a primeira Tartaruga. Luizinho um pouco avançado, ele é ousado, vai tentar o roubo, mas o Prime tá por ali. Já abre o seu ataque aí, né? Aéreo e já bota ele pra correr. Saindo dali de perto, conto isso agora nós temos o Nix no posicionamento dele nesse meio, o Prime também tá aqui na lateral ainda segurando seu midi, e o time inteiro vai tentar agora pra ver quem vai fazer essa gotinha, né? Porque nós teremos uma gota e tá aí na tela pra vocês já o patrimônio das equipes. Temos ali o Neutro, que está em top patrimônio com 2.384 de ouro e crescendo cada vez mais, e o Vitor acompanhando ele. Então temos um de cada lado aí lá no top patrimônio, né? De um lado ali, dominado pela Dream Max e do outro, aí a Malvinas tentando se aproximar. Mas de toda forma, Esterosa no cantinho dele. Teremos ainda 1 minuto e 5 segundos para a próxima Tartaruga. Ninguém vai conseguir fazer ela inicialmente, mas o time inteiro da Dream Max já está posicionado aqui embaixo pra ver se já consegue, né? E conseguir alguma informação, levar alguém nesse momento. É interessante também essa rotação que o Cosi consegue fazer. Tava lá em cima, agora rotacionou, desceu. Então vamos pegando essa visão também, porque é um lápio lápio, ele consegue se movimentar bastante. E o Xun também está ali, sempre tentando deixar as webs bem setadas. Enfim, já vemos um controle um pouco maior que a da Dream Max. Olha o Nix, chegada no... Nix, pra cima todo mundo agora vai sendo utilizado, o time da Fossa. Aí vai sendo os dois eliminados, mas as kills, as eliminações, ficaram para o Neutro. É um Brody conseguindo farmar, tranquilaço. Bela chegada ali do Nix, conseguiu dar aquele controle. Utilizou o elástico muito bem pra abrir essa moita. E pegar esse abaixo pra equipe da DMX, que vai já descascando o CTU da rota interior. Luizinho tá por ali, é perigoso, Luizinho. Tá sozinho, tá sozinho essa fã, e tá sozinho agora debaixo da torre. E sobrevive, consegue. A torre, inclusive, ficou de pé. Apesar que nós teremos agora tartaruga na tela pra vocês. Temos agora só esperando pra ver quem é que vai fazer ela primeiro. Os primeiros posicionamentos. O Hellkert já está por lá, Gina. Ele já tá por ali, já vai tolhendo muito bem esse covil, já puxa a tartaruga a favor da equipe da DMX, mas é só pra resetar, porque tá de olho, tá tentando trabalhar no picoto. O Neutro já vai dando base, porque tá com pouca mana e precisa de bastante recurso. Tanto parece que a DMX não quer lutar a favor dessa tartaruga. Prefere ficar recuado e, com isso, a tartaruga fica pra equipe da Malvinas. Tartaruga ficando pra Malvinas. Então, nós teremos ali já duas tartarugas para Malvinas Gaming, enquanto a Dreamax, apesar das eliminações estarem na frente, apesar do ouro estar na frente, os objetivos ainda estão sendo pra Malvinas. O que é mais importante? Você conseguir pegar as tartarugas e ter dominância em objetivo, ou a equipe adversária que tá lá dominando no patrimônio? Olha, às vezes a tartaruga traz esse benefício, mas também tem que estar acompanhando o farm. Não adianta você tentar focar na tartaruga, mas deixar a outra equipe aí deslanchando e trazendo snowball. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. A gente vê a equipe do DMX esquivando essa tartaruga, mas mesmo assim controla muito bem em relação a esse gold, a esse ouro. Então, não fica tanto nessa vantagem assim. A única coisa que eles não pegam, no caso, ali é o buff. Mas eles não estão lutando, né? Então tá tranquilo. Não falei de luta, tem chegada do Nix. Debaixo da torre, debaixo da torre. Faça agora utilizando o teammate, eles vão conseguir trazer bastante dano. E mais embaixo vai ser eliminado o Jalg Map. Haikyuu conseguiu chegar aqui perto. Pra ser levado também, o Starosa eliminado. É um Brody batendo de muito longe. Nix fazendo a play dele, com pouca vida vai recuando. E a torre pra ser derrubada? O Neutro vai ficar ali agora só pra derrubar essa torrezinha. Suave. A Fanny tá lá no meio. A Fanny tá lá no mid. Tem, gozo! Encontrado, mas já estou a hora. O Haikyuu vai ser eliminado. Sim, Luizinho cai. Então tá ótimo. 6x2. Luizinho bem ousado, tentando levar aquela TU. Consegueu ainda levar o Haikyuu, mas mesmo assim foi abatido. O Nix que já utilizou, né? A equipe da DMX ao todo, utilizou todos os recursos do Ultimate quando teve aquela luta ali na rota inferior. Então eu achei que poderia sim ter espaço aí o Luizinho pra conseguir levar essa TU. E não foi só eu que eu achei, que achou. Ele também achou que tava falando, mas não deu não, hein? Deu não, deu não. Teremos agora a Tartaruga em 15 segundos. Enquanto isso, sofrendo muito dano, vai sendo eliminado. Finalizado o Shun. Faz abatendo demais de eles no seu Ultimate. e reposicionamento agora do time. Ele não conseguiu, né, destacar ali os seus pontos pra puxar o Ultimate, né? Que é a ira do apreciador e aí acabou caindo. Mas enfim, bela chegada também, né? O COS já ativou o modo valente, foi pra cima e um ótimo abate pra equipe da DMX. Agora temos essa vantagem, né, pra DMX em relação ao Gold e abate também. E não só isso, controla muito bem em relação às rotas. Já conseguiu levar a T1 da rota inferior, enquanto a equipe da Malvinas vai do todo. Sendo puxado, Nix eliminado. Luizinho simplesmente chegou aqui pra auxiliar e mais o Tartaruga vai ficando para a equipe da Malvinas. A Dream Max já destruiu duas torres. Lá na rota espera do mapa a gente vai tendo o Lapo Lapo que derrubou a primeira torre da rota do XP da Malvinas Gaming. É, pode ter luta por aqui. E o COS está ali, já vai tentando bloquear. Por enquanto, eu acho que agora vai ficar um pouco tranquilo, né? Surge o Lorde, os times vão recuando pra poder aí farmar. Eu sinto que o Luizinho está tentando encontrar o seu espaço, encontrar ali seu alvo que seja mal posicionado. Ele que já está 3 barra 1, está jogando bem de funny. Porém, do outro lado, tem uma DMX crescendo com o COS, que está de lá pro lá, tanca bastante. Tem também aí... O Brody já está 5-0. Está gigante o Neutron, ele consegue pegar muitos abates e um recurso gigantesco pra ele. A forma que ele consegue, o time em si consegue jogar em cima dele é super interessante, fazendo com que ele fique bastante forte. Agora o foco é em cima do COS. Coz, levado. Não conseguiu fazer muita coisa. Puxado ali, não tem como sair. Bela chegada que teve ali do Starossa também pra conseguir fazer esse controle. E agora tem mais um estourando por aqui, olha o controle. Starossa vai poder se eliminar, está na metade da Vinicius agora tentando sair de perto, já está na metade também. Enquanto isso, o time fazendo posicionamento, o Fanny lá na frente, levando o primeiro, levando o segundo. Dupla eliminação, utilizar também o ultimate agora da FASA, trazendo muito dano no fã suficiente. O Junta na lateral sofrendo também no mid, mas está suave. É, meu amiguinho, apesar da Trimax estar ganhando eliminações, os objetivos terem ido pra Malvinas, o XP deles está lá em cima. Está lá em cima, já equiparou ouro com ouro. Com isso também vai deixando tudo igual em relação à torre. Cai ter um na rota superior e essa chegada do Luizinho foi excepcional. E eu vou falar, está ficando grande, é uma Fanny. Nível 12, está crescendo. É uma Fanny. Do outro lado, tem o neutro. O neutro está 6 barra 0, mas ele está 1 nível pra trás e o Raico também. Então realmente a gente vê o Luizinho aí bastante solto no mapa. E agora tem que tomar cuidado. O time da DMX vai ter que ler direitinho aonde bota o pé, porque senão pode ser fatiado também e preso nessas cordas da Fanny. Vamos ficar de olho, porque o Lorde surge agora e o time da Malvinas já está por ali. Lorde na tela, meus queridos. Lordezinho maravilhoso aí com o time inteiro da Dreamworks se posicionando aqui em volta deste Lorde. Tem a Fanny de longe que não está preocupada ainda com o Lorde, apesar que ela consegue chegar aqui muito rápido. Então ela está suave nesse momento. O Prime, a nossa queridíssima Fasa, está esticando gigantesca. Ele utilizando o teammate, ele está pegando informação e também trazendo dano na equipe adversária. Então isso é ótimo. Inclusive, como a gente pode ver, está sempre atrás de todo mundo. Lá embaixo agora o Freddy vai sendo eliminado. O Shun acaba caindo. O Starosa vai se posicionando também agora para trazer bastante dano. O Prime já vai sendo derrubado. Mix na metade da vida. Haikyuu aqui também vai, mais embaixo vai sendo finalizado. Vitor já é a dupla eliminação do Brody. Vai sendo o G-Map eliminado também. Caindo três aqui da Malvinas. É, Dreamworks soube se posicionar. Esperou o momento certo e vai conseguindo tomar a dominância. Luizinho aparece. É uma Fanny. Pode tentar roubar nesse momento esse Lorde. Vai ficando parada ali do lado. Enquanto o Shun vai dando bastante. Quase, quase terminado o Kozy. Starosa aparece aqui também. A Luizinho já vai caindo. É o Neutro batendo demais, meus amigos. E agora o Brody vai fazendo a play dele, levando o Lorde. Vamos lá no mid. Era uma chegada muito arriscada. Era ele contra todos ali. Então realmente botou a cara a tapa. Tomou pra caramba. Teve que recuar. Perdeu esse Lorde. E agora o time da DMX vem marchando na rota do meio. Garante essa T1. E já vai recuando também. Porque precisa acertar a rota superior. E também tem que esperar o momento certo. Não pode dar aquele over. Tem o Lorde a favor deles. Já vai sendo invocado na rota inferior. E assim, a forma que o Raikou conseguiu focar ali em cima do Vito, em cima do Gui, foi excepcional. E a gente sabe que o Neuta e a Kaver demoram pra crescer. São late games. Então assim, o time da DMX tem que aproveitar esse momento. O mid game pra fazer tudo que eles forem ter chegado. Só vendo muito dano vai sendo eliminado. Já o Staross justamente do Shun. Os dois caem. E vão levando também o buff. Enquanto isso, o Lorde vindo pela rota inferior do mapa lá pela rota do ouro do time da Malvinas. E eles vão conseguir derrubar esse mid também. Essa segunda torre do mid. Não, tá suave. Mas lá embaixo eles já vão adiantando aquele Lorde bonito demais. É, garantiu T2 da rota superior. Com isso vai avançando também. Essa lane da rota inferior. Garante T2 e derrubou T2 do mid. Agora só sobra T3. O Lorde tá por ali. Não é o Lorde do Pay ainda. E com isso o time da Malvinas consegue fazer a contenção. Consegue fazer essa limpeza. O time da DMX já faz aquela leitura que é momento de recuar. E com isso vai ficando agora só na moitinha. Esperando alguém ali, né? Desprevenido. Passar pra eles. É, isso aí. Tá muito tipo a Madri Max. Eles estão conseguindo trazer essa dominância. Eles estão indo pra cima. Fazendo pressão na Malvinas. Mas é que negócio. Em um momento a gente viu a Malvinas conseguindo virar. Na DMX. O problema é. O Neutro tá gigantesco. O Vitor agora pra ser eliminado. Sofrendo muito dano. Cozzi voltando. O Shun ficou pra trás. Tirou a bola da parada. Nossa, que desce no Kufra. O Timothy da Faza de longe. Conseguindo acertar muito dano em cima do Shun. Que vai ser eliminado. Caiu. Mas o Haikyuu também cai. E você falando do Neutro, né? O menino é 10 barra 10. É isso? Só isso? Só isso. 10 barra 0. É, nesse caso aqui é 10 barra 10. Porque ele tá jogando pra caramba. E assim, posicionamento perfeito. De Bruja consegue performar demais. E cara, ele tá gigante dentro do jogo. E é bem complicada essa chegada do Luizinho até ele. É uma fã. Porém, tem um Prime pra parar, pra dar o controle. Tem um Cozzi pra fazer a fronte. Tem um Nyx também ali, né? Com essa fuga do Tirano. Então, realmente, é difícil essa chegada em cima do Neutro. Ele tá ficando intacto ali. E ainda tem um Raikyuu pra focar esses outros danos do outro lado. Então, realmente, agora temos um monstro na partida que se chama Neutro. É, exatamente. Neutro. Ridículo. O que é isso? Ridículo de forte. Que isso? Que isso? De joga muito. O menino tá arrebentando nessa partida. Ele tá 10 barra 0 barra 2. Realmente, ele tá um absurdo. Das 16 eliminações da equipe, ele participou de 12. Então, tipo, ele tá sempre presente ali junto da equipe. Tô achando interessante também. É o Prime, né? Como eu tinha falado anteriormente, a equipe faz a frente lá. Tipo, 3 realmente fazem a frente pra ele conseguir ficar afastado. Ele utiliza o Ultimate. E aí, simplesmente, acerta quem foi encurralado pela própria equipe. A gente viu lá embaixo o Shun acabar sofrendo muito disso, né? Desse engage da equipe da Dream Max. Essa estratégia que eles acabam trazendo. E mais teremos agora um Lorde. Já temos o Lorde na tela. É o Lorde evoluindo. E vamos ver quem vai se aproximar dele pra conseguir fazer. Já tá com menos da metade da vida. O time inteiro vai conseguindo ir pra cima. Vai sendo eliminado. Ficando para a Dream Max. Tranquilaço. Muito rápido. Suave. E eles vão recuando ou vão pra cima? Aí ele foi. Puxou. Consegue trazer muito dano. O Nix vai sendo derrubado. Pulou ali. Pulou na hora errada. Já chegou dando carão. Tomou bastante. Foi abatido. Não conseguiu nem untar. Enfim. O time da Malvinas agora setou as rotas. Era complicado a DMX lutar nesse momento. Fez o Lorde. Só recua. Porque eles estavam na vantagem dessas rotas avançadas. E agora também é momento de limpar. Avançar as waves. E eu sinto que a Malvinas tá tentando fazer aquele pick-off. Porque é o time dele, né? Tem assassino. Tem dano. Tem aí também o Star Wars que consegue fazer esse controle. Então agora tem que tentar mudar a estratégia. Porque o time da DMX tá muito gigante. Então realmente é tentar trabalhar nesses pick-offs mesmo. E fazer essa defesa. Porque já tem Lorde já invocado na rota inferior. E tá se aproximando. Tá lá. Pegou a visão. O Lorde tá vindo. Pegaram visão. Pegaram informação. O Cosi, o Neutro, o Prime, o Haiku também. Podem ali conseguir auxiliar esse Lorde. Vamos ver se eles vão trazer essa defesa pra objetivo. Pra conseguir alcançar. Enquanto isso a gente vai ter no Shun se aproximando também da equipe. Trazendo muito dano. Já tá na metade da vida. Olha o time bonito. Conseguindo trazer dano demais nessa estrutura. Quase derrubado. Mas não derrubaram. Então segura ainda. Eles ainda estão conseguindo segurar essa rota inferior do mapa. E vai se aproximando de forma completamente despreocupada. Estarosa no meio de todo mundo. Imortal. Mas ele volta pra ser eliminado pelo Neutro. Conseguindo trazer muito dano. Luizinho sai de perto. Luizinho sai de perto. O Shun vai sofrendo muito dano. Passa agora utilizando o teammate. Vai mirando na galera. Luizinho do lado. Acabou se aproximando pra levar ele de base. Tinha uma fã ali? Tinha não. Eu não vi. Eu não vi. Do nada ela foi... Eu vi só as cordinhas. Cadê a Fanny? Dourada. É complicado. Eu vi que o Starossa tentou ali chegar com seu flash. Puxar alguém. Mas não dá. Tá muito dano. Com pouca vida pra ser derrubado. É muito dano em cima dele. Cosi também tá sua equipe. Enquanto isso o Vitor batendo horrores. Imortal vai sendo procado pelo Neutro. E ele vai voltando. Sim, meus amigos. O Brodick, o Imortal, já voltou na hora. E já tá ali agora pra destruir a terceira torre da rota do meio também. Já são oito torres derrubadas pela Dream Max aos 15 minutos, aos 16 minutos de partida. 19 a 9, Diana. É muita coisa. A diferença é gigantesca. E o time da DMX controla agora total essa partida. Tem Super Minus na rota do meio. Tem Super Minus na rota inferior. Mesmo o Malvinas tendo essa Cronave muito boa, é complicado. Porque o time da DMX só tá lutando na vantagem. Quanto da eternização, dos itens, da rotação também em relação às torres. Eles têm controle ali dentro do mapa. É uma situação difícil pra Malvinas voltar, hein? Confesso aí que realmente eles vão ter que trabalhar. E talvez o que cortem, mas o Nix troca muito. E acabou encontrando agora. Utilizando o seu fã de bola. Talvez consegue sair de perto. Faça utilizando o ultimate pra expulsar todo mundo da lei de perto. Saiu todos. E Farsa utilizou o ultimate só pra isso mesmo. Porque em algum momento, se o Nix cai, esse Cufra é eliminado. Acabou, meu amiguinho. Aí a fight da Dream Max reduz em, sei lá, 20% do poderio deles. É, ele consegue fazer uma fronte legal. Então ele zoneia muito. Mas nesse momento não é tão interessante perder nenhum dos outros. Ninguém, né? É, ninguém. Porque é um jogo que tá caminhando pra 17 minutos. Já temos aí Super Minions a favor da equipe da DMX. O time da Malvinas agora se sente um pouco aquado. Porque tem que fazer essas contenções de waves que vai batendo. As rotas estão setadas pra equipe da DMX. A gente percebe que tem esse loja aí, né? É disponível, porém, o Luiz tá lá fazendo a limpeza das waves. Não dá pra lutar agora aqui em cima desse loja. O time da DMX só vai esperando o momento certo. E o Cosi, mais uma vez, fazendo aquele papel de split. De deixar essas rotas avançadas. E olha, tem a inserção do Prime. Utilizar o ultimate conseguindo trazer muito dano no Chum pra ser eliminado. Vai sendo finalizado pelo Haikyuu. Eles vão na tentativa ainda. Agora o Luizinho vindo por trás. Não consegue encontrar ninguém. Haikyuu tá com pouquíssima vida. Vai sendo parado o Luizinho pelo Nix. Vindo na metade pra tentar sair de perto. O Gimap do lado também utilizando suas habilidades. O Prime com pouca vida sobrevive. Mas Gimap vai sendo finalizado. Já caiu dois. Caiu o Chum e caiu o Gimap. É só derrubar agora esse Lorde. Luizinho vai tentar se aproximar. Ele vai arriscar mesmo. O Prime tá sozinho evaporado. Luizinho bate muito. É uma fane, meus amigos. Nunca menospreze uma fane. E o Lorde vai para a DMX. É, e agora o Nelto que fecha seu último item aí, que é as garras. Vai dar mais dano ainda. Mas é no crítico. Então, realmente, agora, todo o time da DMX já vai terminando as determinizações. Do outro lado, a Malvinas, que segue aí tentando, em busca do seu pontinho, já vai focando em fazer o quê? O Imortal. Porque precisa voltar para o jogo. Quanto mais tentativa, né? De estender a luta, é o que eles vão fazer. Neutro. Nossa senhora. É muito dano. É uma fane, meus amigos. É uma fane. Você tá forte. Mas o Neutro, ele consegue reposicionar. E o mais interessante do Brute, que ele bate andando. Então, assim, é tranquilo para ele até esse certo momento. Mas não pode dar muita bobeira. Porque se der mole, com certeza a equipe da Malvinas vai cobrar de alguma forma. E assim, caminhando para 20 minutos de partida. Tá fraco ainda esse Neutra. Essa Carol, acho que não tô vendo eles aparecendo. É tipo assim, é muito frágil. É muito dano. Mas é complicado, cara. Encaixar essa composição. Mas vamos ficar de olho. Porque tem Lorde na rota do meio. Cai T3. A luta vai estourar. Essa roda. Torre derrubada. Eles vão conseguindo fazer um reposicionamento. O Lorde já tá com menos da metade da vida. Eles vão trazendo muito dano. Afinal de contas, tem uma carry batendo horrores. O fane vai passando no meio de todo mundo. Para tentar levar o recuo, não consegue. Luizinho. Pode ser encurralado ou não. Sai dali de perto. Utilizando tudo que ele pode para se mover. Ele tem que sair dali. Porque se morrer o Luizinho, aí é um problema grande para a Malvinas. Eles não vão conseguir segurar nada. E eu vou falar uma coisa. Se o time da DMX não faz certo de jogo logo, vai ser um problema. Porque o late game é favorável para a equipe da Malvinas. Eles estão dando alguns vacílios em questão de setar essas rotas. Já vi que a rota inferior estava um pouco avançada. Agora que eu vi a rotação do Raico para fazer essa limpeza. Mas tem que tomar cuidado. É um jogo onde a DMX já estava controlando tudo. Tem Super Minutes em todas as rotas. Então tem que tentar forçar e finalizar logo. Fanny sozinha. E o ralado consegue sair. Está tranquilo. É uma Fanny. É uma Fanny. Não tem nem como correr atrás disso. Liga para lá e deixa embora. Mas se acerta tudo bonitinho, ela podia ser levada. É aquele esquema. Apesar de ser uma Fanny. Apesar de ela escorregar muito por esse mapa. Ela também não é imortal assim não. Raico agora com menos da metade da vida para ser finalizada. Ele vai sofrendo muito dano. Vai sendo levado ou não. Consegue sair com pouca vida. Faça agora utilizando ultimate. O Chun já vai sendo derrubado. Já caiu o primeiro. O Koz vai voltando através de mortal. Tentando sair dali com pouquíssima vida. Não sobreviveu. O Koz sendo eliminado. E já caiu o 2. É como se diz. É o Lady Game. É o Lady Game de dois atiradores que trabalham com isso. Com dano. Já está nível 15 os dois. Então tem que tomar cuidado. Cai a front line agora da equipe da DMX. E é onde a Malvinus vai se sentir favorável para o quê? Avançar essas rodas porque limpa muito rápido. Porque o wave deles é ótimo como eu já falei. Então eles vão trabalhando aí para avançar e dar todo mundo de mortal. Por quê? Porque eles querem estender essas lutas a favor deles obviamente. Porque o Lady Game eles batem muito. Eles têm esse poder de dano. Entendeu? Então agora o Nyx já está ali sendo derretido. O Koz também. Então tem que tomar cuidado. O time da DMX. Luizinho está de olho para dentro. Neutro. Saiu com pouca vida. Mas o Luizinho também pode ser eliminado. Nossa senhora. Olha isso. Ela está lá em cima. Correndo como se não houvesse amanhã. É por isso que em todos os jogos contra a Malvinus. A Fanny está sendo banida. Está ligada? Porque agora tudo faz sentido. Porque o Luizinho consegue exerir tudo das habilidades do seu herói. Então realmente ele consegue sair no time certo. Ele sabe o limite. Isso é super importante. Agora vamos ficar de olho. Porque tem lutas surgindo por aqui. Chum na metade da vida. Utilizando os e-mails. Agora também pela fase. Eles vão conseguir trazer muito dano. O Chum vai sendo eliminado. Já vai caindo. O Gimap está com menos na metade da vida. Pode ser finalizado também. Sofrendo muito dano. Imortal brocado. Vai conseguindo trazer muito dano. O Neutro agora para ser eliminado. Mas o Imortal já vai voltando para cima dele. Mas mesmo assim. O Gimap batendo horrores. O Neutro vai caindo. Eles vão partindo para cima. Luizinho tentando dar aquela recuada. O Lorde já está ali na tela para ver quem vai pegar ele. E ninguém vai. O Gimap de longe agora vai voltando para baixo. Agora temos o Ney. Tem o Carrey batendo muito. Perdeu o Neutro. Primeiro abate. Neutralizado em cima dele. E também perdeu muito cedo o Selva e a equipe da DMX. Agora é o momento onde o time da Malvinas tem essa possibilidade de fazer esse Lorde. E uma coisa que eu tenho que pontuar. A forma que a Malvinas conseguiu avançar a rota inferior. Deixou a rota setadinha. Foi excepcional. Faz força o time da DMX agora a voltar para baixo para fazer essa limpeza. E cara, o Lorde está por aqui. Vai demorar um pouquinho ainda para o Raik surgir a chegada. E pode ser luta. Foi puxado quase. Nossa, já vai sendo puxado quase. Mas utilizado também agora o ultimate pela fase. Vai conseguindo trazer muito dano. E o Lorde é para a DMX. Prime conseguiu. Bonito. E o Lorde já surge na rota do meio. Sensacional. O Primee conseguiu dar o controle. Não deixou ali de forma alguma o Luizinho mandar o Selva casar. E com isso ele garantiu no dano, na habilidade. O menino é liso. Chama ele porque o Lorde é da equipe da DMX. Caçar para quê? Caçar para quê? Não precisa. Tem um dano. Tem um Prime no seu time. Tem um Prime no seu time dando um absurdo com essa faça. Agora o time da DMX tem tudo para fechar esse jogo. Mas eles não conseguiram segurar. Não conseguiram levar o Lorde. Não conseguiram levar o Lorde. A Malvinas segurou esse Lorde. E simplesmente tancou. Eles não aproveitaram. As odds estão todas adiantadas. Está tudo realmente completamente favorável para a Dream Max. Mas a Malvinas está sobrevivendo. Eles vão partir para cima. Aqui agora o Nyx no meio de todo mundo. O Chu com menos da metade para ser finalizado. Enquanto o Sestarosa vai apoiando bastante. Faza! Utilizou o teammate. Chu também vai caindo. Já é dupla eliminação. Cai também o game map de E-Triple. Eles podem acabar trazendo bastante dano. O Neo com pouca vida já está na metade. Ele sobrevive. Luizinho. Vai virar em cima do Kozzi. O Kozzi está na metade também. Não. Está de boa. Continua defendendo. Não levaram o Cristal. Ele está recuperando a vida. E está aí. Partida se estendendo. Ou não. Calma. É o... É o... O Prime e Kozzi. Eles conseguem trazer dano. Vai sendo derrubado. Finalmente, meus amigos. Está aí. Vitória. Está a Dream Max. Ufa. Respirou. Aí, calmou. Porque por um minuto eu pensei assim. Cara, vai dar abertura para Malvinas. Porque é o time que tem late game. Tem um Kirby muito bom. Trazia ali dois atiradores. Mas não. O time da E-TMX conseguiu ali, né? O seu momento. E a gente sabe que a cereja do bolo foi sim o Prime. Garantindo o roubo do Lloyd. Para finalizar essa partida com sucesso. E está aí. Primeira vitória é deles. E cara, o que jogou o Neutro nessa partida. Não está escrito. Eu gostei da composição. Teve um Neita. Mas acho que se fosse um Neita em outro lugar, eu acho que seria mais bem utilizado. Porque o time da E-TMX também, eles trazem a sua composição em relação ao que eles vão enfrentar. Então o cabo ficou bastante vulnerável. Pois é. Teve essa questão que só ia funcionar no late game. Aí o snowball em cima da E-TMX já estava gigantesco. Todas as torres estavam caídas. Rotas avançadas. Então ficou muito difícil de encaixar essa composição. E não foi realmente assim o Neita que a gente queria, né? Porque eu acho que toda a composição ali deixou a desejar. Mas eu senti um jogo um pouco acirrado nesse finalzinho. Porque o time da E-TMX ali estava tendo uma dificuldade de finalizar. Mas foi finalizado com sucesso. Isso que importa. 1x0 aí nessa série. Malvinas que fez o objetivo. Fez os iniciais. Mas depois acabou ficando complicado pra eles. Mas é isso. Thay, Henrique e Carla é com vocês. É, galera. Então, ó. 1x0 aqui pra DreamX contra Malvinas. Que jogo pegadíssimo. Óbvio que estava ali com uma vantagenzinha a DreamX durante a partida. Depois que acabou pegando o primeiro Lorde, né? O Neutro que morreu a primeira vez aos 22 minutos de partida. O Prime Bandindinho de Lorde. Mas eu já quero passar aqui pra Carla e pro Henrique. Pra eles contarem um pouquinho mais pra vocês. O que que faltou pra Malvinas aqui nessa partida? Qual que foi o problema deles aqui? Totalmente concordo com o Bandindinho. Bandindinho. Muito bom. Bandindinho. Cara, olha, eu vou ser bem sincera. Eu gostei muito da composição da Malvinas. Eles tinham aí dois heróis que eram late game, precisava crescer, que era esse Nathan e a Carrie. Mas eles tinham três heróis que dariam condições que era esse early game tranquilo pra eles. Que era... Olha lá, bora ver os melhores momentos. Que era a Fanny na mão do Luizinho. Maravilhosa. O Kaja e o Fredrin. Então, assim, eu gostei muito porque, assim, quando você olha, você vê, pô, eles conseguem ter um late game interessante, um early game agressivo pra poder dar essa condição, né, pro Gui e pro Vito ter um late game tranquilo. Só que acho que faltou essa coisinha de executar, né? O Luizinho, às vezes, ficava muito... Agressivava um pouco demais, talvez colocando numa situação de risco ali, tanto quanto desnecessária. Eu senti um pouco mais desse inveja do Starossa pra dar aquela... Deixar aquela chateada, atrapalhar bastante esse Hellcurt. Então, assim, e pra mim, faltou, assim, só refinar alguns detalhes. Mas as escolhas eu gostei bastante. É que a ideia é que quando você traz uma composição que não tem uma frontline decente logo de começo do jogo, você aceitar a pressão adversária. Fanny, naturalmente, consegue ter mobilidade. Então, um bom do Luizinho que ele conseguiu ali pegar um helicóptero aqui e ali, pegar aquela itemização melhor pra ele logo cedo, é o trabalho dele. Só que um problema, ele acabou deixando o seu AD, né, seu Gold. Meio de fato é do nada, né? Eu achei que... Tipo assim, enquanto a DreamX focou muito no crescimento desse Brody, a Malvinus deixou o AD deles meio assim, tipo assim... E não é errado eles pensarem nisso, porque, lembrando, o Brody é um Gold Laner. Ele vai dar essa pressão inicial, por cima dessa carry. Ele tem a pressão inicial, e ele com itemizações aí, realmente, de dano bruto, até mesmo com efeitos de contato mais fortes, né, como o Confronto Sem Fim, etc. A Lâmina dos Sete Mares, até mesmo, que é muito forte. Ele consegue fazer o que, praticamente, é o serviço dele. Que pra, com a composição adversária que é da Malvinas, é literalmente pegar esse pessoal que é papel, que não faz vida, e explodir eles. Então, contra a Luizinho, contra a Yugi Map, contra o Vito, até mesmo o Starossa, no começo do jogo, que estava sofrendo muito inicialmente, ele conseguia fazer essa limpeza. O único problema mesmo era esse Frederic na front line, que também não estava tão forte assim. O cara já estava 08 em 22 minutos. O cara não, né, não estava legal. Então, pra ele, foi muito fácil só fechar a itemização comum que ele tem, e fica esse monstro na partida, naturalmente. É uma situação bem delicada, até mesmo, mas que foi muito tranquila, pelo menos, à medida da time da DMX, que jogou e trabalhou muito bem isso. É, exatamente. Souberam aproveitar muito, mas, assim, eu tive aquele coisa, tipo, hum, será que vai dar ruim aqui? Porque a galera da Malvinas precisava muito desse late game, a Dream Max deixou essa partida se estender. Pra mim, dava pra ter fechado até um pouquinho antes, né, e não ter esse risco desse possível retorno aí, desse Nathan, dessa carry. É, demorou um pouquinho, realmente. E, cara, se não fosse esse roubo do Prime, que, inclusive, pra mim, jogou absurdo, foi, pra mim, um dos fatores decisivos pra essa vitória, porque o Prime, no começo do jogo, ele tinha presença global nesse mapa. Ele conseguiu gancar todas as rotas, inclusive, fez um trabalho muito bom junto aí com o Knicks, né, pra conseguir deixar esse broad forte logo de começo do jogo, gancando bastante a Gold Lane. E se não fosse esse Lorde, eu acho que ia ficar um pouco complicado pra equipe da Dream Max. É, rapaz, 24 minutos de jogo, 15 a 26 ainda, dando placar e itemização. Uma coisa curiosa é ver a volta do Nathan aí, realmente com essa build mais focada em dano mágico, né. Realmente, a única diferença é o Vento da Natureza, como um imune pra ele, mas de meio tranquilo ainda assim. É, o Bastão Dourado também, mas já esperava. Acabou sendo muito focado inicialmente, então é difícil dele realmente ter escalado tão rápido, né. A Carrie e o Gui, né, com o seu Nathan, foram muito focados. Então, até chegar nesse late game, que isso daí, por cerca de 20 minutos mais, demorou ainda mais, fez pressionando um 30, porque morreram mais de 7 vezes ali, né, com o total. É, e olha só o Vito, dano de 18 mil só de dano pra uma Carrie, num jogo de 24 minutos, é pouquíssimo dano. Ele não conseguiu jogar. Compara, os dois atiradores não dão nem metade do que o cara, o Brody fez ali do outro lado, entendeu? 92 mil, então, amigão. Mas que o Prime tenha sido 97, realmente o grande destaque da partida em questão disso é o Neutro com o seu Brody. Exato. Gostei muito da DreamX jogando em cima, né, desse, do ADC, e o Neutro soube, né, utilizar isso muito bem. Porque às vezes a gente vê aquele gold laner, que ele consegue vantagem no early game, mas não consegue converter isso, né. Acaba sendo agressivo demais, erra muito no posicionamento. O Neutro jogou muito tranquilo, muito safe. Aí, como até mesmo falou, foi morrer a primeira vez, inclusive a 13 barra 1, apenas aos 22 minutos de jogo. Demorou um pouquinho, né? Demorou. Um pouquinho. Mas o cadeia dele aí, 13,17736 de gold por um minuto, formou pouco ainda na medida do jogo, mas como ele estava bem presente em todas as teamfights, ele mesmo, Neutro, com o seu Brody, ganhou o destaque MVP da partida. Exato. E aí, que jogão, né, para abrir esse confronto entre a Dream Max e a Malvinas Gaming para o dia de hoje. Será que vamos ter um jogo pegadíssimo também nessa segunda partida?